O Brasil ainda busca o primeiro ouro olímpico no futebol e não é uma missão só dos homens não, as mulheres também estão atrás desse título inédito e para isso já começaram a treinar e muito. O grupo está na Granja Comari em Teresópolis e o técnico Jorge Barcelos não perdeu tempo para ir direto ao ponto. A gente só tem a Olimpíada, nós temos essa oportunidade de trazer uma medalha única para o Brasil. Nas duas últimas Olimpíadas o Brasil perdeu a final para os Estados Unidos. Isso é só um momento diferente, se você começar a pensar que você foi vice campeão em 2004, foi vice em 2008, você acaba nem chegando às finais. Sete atletas que atuam no exterior, entre elas a Marta, se apresentam apenas no dia 12. Só então o técnico Jorge Barcelos terá o grupo completo, com 25 jogadoras. No dia 29 de junho ele anuncia as 18 que vão a Londres, lembrando que diferente do futebol masculino, no futebol feminino não há qualquer restrição de idade para disputar os Jogos Olímpicos. A média da equipe é de 27 anos. A caçula é Taizinha, com 19. E te dá um friozinho na barriga para estar na lista final das 18 que vão de fato para Londres? Não, não, eu estou tranquila, eu sei que o Jorge vai escolher as 18 melhores, eu estando ou não estando, eu vou estar torcendo, vou estar com o Brasil até o final. Mas eu quero estar na minha primeira Olimpíadas, então eu quero estrear com o pé direito. O Brasil estreia nos Jogos Olímpicos contra Camarões, no dia 25 de julho. O jogo vai ser em Cardiff, no país de Gales. Nova Zelândia e a anfitriã Grã-Bretanha também estão no grupo das brasileiras. Nova Zelândia e a anfitriã Grã-Bretanha também estão no grupo das brasileiras.